O prefeito de Santo Antônio do Aventureiro, Paulo Roberto Pires, está internado no Hospital São Salvador, que fica em Além, Paraíba, por conta da Covid-19. De acordo com a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aventureiro, ele testou positivo para a doença no dia 27 de agosto. Agora ele fez um teste rápido que confirmou a Covid-19 e depois ele fez até exames complementares. No dia 1º de setembro, nessa semana, Paulo Roberto foi internado e ainda de acordo com a Prefeitura, ele passa bem.